Oi, negas, tudo bem? No vídeo de hoje eu estou aqui com essa cara toda olhosa, porque eu acabei de acordar e eu quero mostrar pra vocês a minha rotininha aí de skincare da manhã, deixar tudo bonitinho porque uma das minhas metas de 2024 é fazer o skincare certinho todos os dias e aí eu vou mostrar todos os produtinhos. Eu uso produtos diferentes à noite, então se vocês quiserem saber também a minha rotina da noite, me contem aqui embaixo o que eu faço, fechou? Eu vou pegar minha tiarinha pra ficar mais bonitinha, mas geralmente eu nem uso. E sim, estou de pijama e é nóis. Ontem, antes de dormir, eu fiz o skincare certinho. Quando eu faço certinho antes de dormir, a minha pele não acorda tão oleosa. Ó, tá oleosa, mas não tá muito, sabe? E eu tô falando bafuda com vocês, calma aí. Primeiro passo. Essa pasta é muito boa. Dente! 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 Pode escolar, né? Gostoso. Boca devidamente higienizada. Agora a gente vai pra parte da pele e eu lavo meu rosto com esse gel de limpeza aqui, que é o Eiffel Aclare Concentrado da La Roche. Eu já falei dele um bilhão de vezes aqui no canal. Eu uso ele há mais de quatro anos. Ele é muito bom, ó. Ele mudou a minha pele. A minha pele era cheia de espinha. Aliás, eu tinha muita espinha, aquelas espinhas pequenininhas. E o que mais me incomodava não era nem a espinha em si, porque não era aquela espinha que saia pra fora. Era a espinha que ficava marca, então a minha testa era toda marcada, o queixo. E hoje em dia, ó, a minha pele não tem mancha, tipo, de espinha e tal. Uma ou outra. E ele é muito bom. Esse aqui é o Eiffel Aclare Concentrado, né? Tem o Autotolerância também, que é o vôr de água, que ele não tem ácido, tá? E ele é pra peles mais sensíveis. Na minha pele ela é mista oleosa. Mais barulhosa, eu diria. E ele se dá super bem na minha pele. Tipo, eu não troco nem ferrando, sabe? Vocês sabem. E, bom, ele tem um valor mais alto, tá? Tipo, na farmácia ele custa uns 80 reais. Mas ele dura muito. Gente, sério, o meu dura uns 10, 11 meses comigo. E eu uso todo dia, duas vezes ao dia, porque esse aqui é o produtivo que eu uso de manhã e à noite, tá? E ele dura muito. Só que vira e mexe, tem promoção. Ó, tá vendo que ele fica transparente? E primeiro eu passo na pele sem molhar o rosto, tá vendo? Aí agora eu vou molhar as minhas mãos. Deixar as minhas mãos molhadas. E aí sim eu vou misturar mais. Aí eu vou fazendo movimentos circulares. Mas, bom, direto tem promoção dele. Eu encontrei uma, uma seguidora me mandou. Uma promoção dele na Amazon por 67, que foi esse aqui, ó, que eu comprei, tá? Que é o de 300 gramas. Muitas me mandam o refil, né? Só que o refil, gente, ele custa em média 60 e poucos, né? 50 e poucos. Só que ele vem 250 gramas. E aqui na embalagem cabe 300. Então ele vem 50 gramas a menos. Fora que pra você passar do negocinho de plástico pra embalagem, fica muito produto, faz muita madequeira. Eu não gosto, acho que não compensa, tá? Então eu sempre compro isso. Porque eu compro uma vez por ano e tô assim... Mesmo que eu compre na farmácia, R$80,00 uma vez por ano, tá de boa, né? E tem muita promoção. Vou enxergar aqui. Vocês vão ver como a minha pele vai... Tipo, eu vou enxergar a minha pele, vai ficar muito mais bonita. Vocês vão ver. Aí eu vou secar assim, ó. Tipo, apertando, sabe? Sem esfregar. Olha isso, olha a minha pele como tá mais bonita, tá vendo? Gravidinhas não podem usar ele, tá? Eu usei ele grávida, mas eu não sabia que não podia, entendeu? Eu não cheguei a comentar com o meu obstetra o... Sobre o sobranete que eu usava, enfim. Mas ele tem ácido salicílico, ele não tem álcool, pH 5,5 pra pele oleosa e acneica. Tem álcool, tem parabenos. Parece que ele purifica a pele, sabe? Controla o brilho e deixa... Não deixa aquela pele, tipo... Antes eu sentia a minha pele repuxar quando eu usava ele. Mas hoje em dia eu não sei se eu me acostumei com a sensação. Ou se realmente ele não, né? Eu tô com a hidratação em dia. Porque você tem que tá com a hidratação em dia, senão ele resseca. Por exemplo, no frio. Se eu só uso ele e não passo o hidratante, a minha pele resseca, entendeu? E no frio a minha pele tem que ficar mais seca também. Então eu tenho que hidratar mais. Mas eu não deixo de usar ele, sabe? Pra mim ele é super importante. E aqui, né? Como que fica? Tá top, mano. Depois que eu passei, eu vou pros produtinhos, pros sérums, tá? E eu uso esses aqui da princípio, tá? Ó. E eu gostei bastante, ó. Eu já usei bastante. Ó. Eu recebo lá pro fim do ano. E eu tô usando todo dia. E eu tô gostando bastante. Eles analisam, né? A sua pele e tal. Você responde meio que com as perguntinhas e eles te mandam. Eu uso na ordem o seguinte. Ácido hialurônico. Que é vitamina H5. Tem niacinamida. E vitamina C. Quando eu perguntei, quando eu pedi a indicação de vitamina C lá no meu Insta. Cês falaram que a vitamina C da princípio é muito boa. E realmente ela é muito boa mesmo, tá? É que eu nunca testei outras. Então eu não sei dizer. Eu começo passando a niacinamida. Passo ela no rosto, pescoço. E no olho aqui, tá? Ela é mais... Deixa eu colocar aqui pra vocês aí. Ó. Ela é mais grossinha. De todos ela é mais grossinha. Tá vendo? Acho que dá pra perceber. Ela tem uma textura mais grossa. Aí eu jogo um pouquinho aqui. 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 Nariz. Ui! Fazendo caca só porque... Meu queixo. Aqui. Dá uns pinhinhos aqui, ó. Na olheira. É, eu faço bastante. Entendeu? Bem encebado. Aí eu... Pra secar. Calma aí. Já deu uma absorvida. Tá vendo? E aí agora eu vou passar a vitamina C, tá? E a vitamina C eu também passo... Aplico nos mesmos lugares. Olha só como a vitamina C é. Ela é um olhinho. Tá vendo? Ó. Ela é bem levinha. Bem levinha. Tá vendo? É, eu aplico ela no rosto. Jura que é no rosto, né? No pescoço e na olheira. Também. Do mesmo jeito. E espalho. Ela é mais rapidinha de absorver. Ela é mais rapidinha de... De... Espalhar e tal. Fazer skincare no pescoço, gente. Juro. Tem que fazer. Eu tava vendo umas fotos. Eu acho que eu nunca liguei muito pro pescoço. Mas, mano, já pisou no pescoço de um jeito ou de outro. Depois que eu fiz essa tatuagem aqui, ó. Eu comecei a reparar mais o meu pescoço. Ela já absorve. Depois eu vou passar esse aqui, ó. Que é a minha senamida, tá? Que é da Príncia também. Eu vou deixar o link... 3, 2, 1... O Bernardo tá assistindo festa de palavras, ensinando os números. Gente, é muito legal esse desenho. Estimula muito a criança. O Bernardo fica falando com eles. É muito legal. Vou passar aqui agora a minha senamida, tá? Que a vitamina C, ela já absorveu. Ó, a minha senamida, ela é bem mais densa, ó. Na minha opinião, ela é a mais densa de todas. Tá? De todos os cérebros. E aí eu aplico pra ela também no... Na olheira aqui. E deixa pro pescoço. E ela, ó. Conforme você espalha, ela fica branquinha, tá vendo? Aí tem que... Espalhando até ela sumir. E ela é a que mais, tipo, fica... É, na pele, sabe? Tipo, se você fica com a agoninha de coisa na pele... Ela deixa um pouquinho. Ela absorve bem, mas não é tudo, sabe? Aí, ó. Eu espero absorver o máximo. Tipo, tem que fazer com um pouquinho de tempo, sabe? Porque... Senão é foda. Mas a pele fica meio empapuçada mesmo. Eu não gosto também, mas... Eu faço, né? Enquanto vai absorvendo, eu vou falando mais coisa aqui pra vocês. Eu gosto de passar esse aqui, ó. De produtor solar. Produtor solar é super importante. Gosto de usar esse produtor solar aqui, da Lívia. Fator 60. Ele é de top 100 de sinais. Fator 70, né? E aí, eu passo. Uma paradinha dessa. Outra. E outra. Eu vi assim. Eu confesso que eu não gosto mesmo de passar produtor solar. Porque eu não gosto da sensação que deixa. Mas... Tem que passar, né? Então, a gente passa. Mas eu não gosto muito da... Do... Da sensação de passar isso. Sabe? Mas faz bem, né? Então, tem que passar. E aí, ó. Esse aqui, ele tem um toque seco. Aí já é melhor, né? Mas também não é super seco, não. Eu não acho, pelo menos. Eu quero... Eu queria indicação. Se vocês usam algum que vocês gostam, me indiquem aqui de protetor solar, tá? Me indiquem que eu compro. Eu queria algum que... Tem cor, sabe? Já. Porque pelo menos com uma... Uma basezinha. Porque... Tem que ver o que ficou. Assim, não. Ele fica assim. Aí agora... Vou deixar absorver um pouquinho. E já volto pra encerrar esse vídeo. Pera aí. O que eu esqueci é que eu gosto de passar um olhinho hidratante, né? Na boca. Esse aqui é o óleo de mirra, tá? Ele tá nessa embalagem aqui, ó. Mas eu uso ele na boca. Porque ele pode ser usado. Ele regenera, então... É top. Hidrata muito, 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 muito. Ele é um óleo de multiuso, né? Aí eu aplico ele na boca. Mas é um óleo de mirra, gente. O que eu falo do... Do protetor solar? Tá vendo? Ele não fica com um toque seco mesmo. Entendeu? Por isso que eu quero indicação. Mas ele é o que eu tenho aqui agora. Então é o que eu tô usando. Porém... Daquele jeito. Não amo, entendeu? O resto dos produtinhos eu gosto bastante. E o que eu amo de paixão... Esse aqui. Gente, sério. Essa marca é um dia. Vai ter que me notar. Porque eu olho... Sério. E é isso, negas. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Eu tô fazendo isso aí depois que eu passo a minha maquiagem e tal. Infelizmente, fica assim com essa aparência. Sabe? Como se estivesse oleoso, mas na verdade não tá oleoso, tá? Tratado, cuidado, entendeu? Mas isso aqui é mais o... Protetor solar, sabe? E já passou o que? Uns 10 minutos. E ele continua assim. Tô fazendo. E aí, se eu preciso sair, eu vou... E... Passa uma make. Passa um pozinho. Que tá tudo certo. Entendeu? Que não pode eu ficar sem fazer esse skincare. E é isso. Se vocês quiserem que eu faça a minha rotina noturna, comentem aqui. Me desculpa o barulho que ficou aí no vídeo. É porque o Bernardo está em casa e são férias, né? Então... É isso, gente. Um beijão. Fiquem com Deus. Beleza! Fiquem com Deus. Não esquece de me seguir lá no Insta. E é nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau!